Essa semana viralizou esse vídeo onde a pessoa pega glitter, coloca na tinta, depois mexe tudo, pinta a parede e fica um resultado incrível. Vou testar aqui e ver se funciona. Eu comecei fazendo a mistura da tinta. Eu queria um azul bem profundo, nas profundezas dos oceanos e petróleos. Então eu fiz aí essa mistura de azul e preto. Depois eu coloquei glitter dourado e prata, 10 de cada. Gente, 10 dourado e 10 prata. Glitter da papelaria mesmo, 75 centavos cada um. Enfim, depois de tudo mexido, misturado, eu coloquei na bacia da tinta, peguei o pincel e chegou a hora mais aguardada, que é passar esse rolo na parede, minha filha. E aí, gente, essa minha cara pensando, vai dar certo? Misericórdia. Depois de tudo seco, eis que 4 horas ansiosamente aguardado, chegou o resultado. Aí parece um céu estrelado, uma galáxia, porque tá com flash, porém em alguns lugares ficou esses carocinhos, parecendo uma parede mal pintada. Eu devo admitir que esperava mais. Não sei se foi culpa minha que colocou corante, não podia. Enfim, vou fazer outro teste, mas pra frente, por enquanto, a minha nota é 3. Beijo.